E é o que diz aquele ditado, quem é vivo sempre passa raiva, um vagabundo resolveu meter uma fita errada e deu de cara, meu amigo, com o Sargento Bigode. Você viu esse Sargento Bigode? Sargento Bigode é famoso do batalhão... Quem é isso? É o Sargento Bigode. Ele é famoso do batalhão escolar, faz um trabalho maravilhoso e, por ironia, fina do destino, era o mesmo Sargento que esse Peba já ameaçava. O fim dessa resenha nem precisa contar, né? Vamos ver aqui, na tela, sabe que esse Peba é na tela, meu filho? Esse elemento aqui, ó, me ameaçou, assaltou várias mulheres na Ceilândia, na 18 da expansão, bateu numa menina lá, eu intervi um assalto, que ele cometeu o assalto lá, ele andou me falando merda lá, que ia invadir minha casa. Então você não ameaça a polícia não, porque era questão de honra pra mim, apresentar esse elemento na delegacia lá, pra ele pagar pelo... E tem mais de 20 passagens, não tem, Sargento? Esse elemento aqui tem o pódio penal todo nas costas. Aí do Jatop encontrou uma faca aqui, ó, que tava com ele, né? Com certeza, com certeza. Essa faca aqui é pra quem? Pra roubar as vítimas? Não foi não, comigo não. Beleza? Já tem quantas passagens? Tu tá lembrado disso aqui? Tu tá lembrado? Dá uma olhada aqui. Isso aqui foi o correndo atrás dele, ó. Você que foi o correndo atrás dele, ele tava roubando uma menina. Ele tava roubando uma menina. A vítima vai chegar... O menino até comentou comigo pra mim. A vítima vai chegar aí pra te reconhecer, beleza? A vítima tá chegando aí. Você foi vítima desse pebo aí, e o que que ele roubou o seu? Dinheiro, celular. E ele tava com o quê? Armado? Tava armado, com arma de fogo. Meu primil, ela botou arma na minha cara. Botou arma na sua cara? Era bastante agressivo? Sim, totalmente. Ele tava muito. Não sei nem como é que ninguém não viu, só que ele deu sorte porque tava chovendo e tava meio escuro. E eu tava chegando na igreja. E ele tava com barba na época? Não, ele tava só com esse bigode velho de pedra aí. Com bigode, né? É, ele tava sem barba. Foi dia 23, isso deve ter, acho que hoje já são dia 6, né? Você vê aí a contagem do dia que tem.